A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Gente mais neurótico, mais brabo E não sei quem, maioral Quem que é neurótico? Ele pirra Aquele lá Mantém, hein? Só se tiver que subaqueira, aí pode abaixar A Babilônia queima nos beijos Na moral Vem, vem, vem Papapapá Ei, papapapá Ei, 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 ei Se ficar vivo, tá cabeça vai rolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se ficar vivo, foi só um sobreviver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Esse aqui já entra remoto Cê tá ligado que não vai pra cima Mano, aqui nós é BF Cês não tão ligado, mas eu tô piada da Dona Letty E nesse jeito cê sabe, meu mano, que competindo eu já tô no tom A sua morte, eles acessam Pra www.com Eu nunca vou parar Eu nunca vou parar E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí Está aí Mano, eu te matei Falou que eu sou novato Mano, eu não comecei Você que é novo aqui Eu dou um salve pra NASA Pra você a porta da rua Vai ser servinte a da casa O mano, eu não comecei O mano tá de toca Sua rima que foi paia E sai pra americano de toca e eu de tocaia Amor Como que vamos? Aê Foi a ordem de rima Fale o que gostou das imagens delas Fale o que gostou das imagens da W&M Fale o que gostou das imagens da W&M Fale o que gostou dos Ra Já é! Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Subo aqui nesse palco, vem pra representar a favela Achei da hora cê chegar na disciplina E o seu fulpo é delas? Que fulpo é esse? Parceiro, eu tô na rua igual vavena Cê é delas, mas nenhuma delas é sua É a referência, pois ela é da Ravena Se o palco é Ravena, a gente desenrola Acho que ele é o mutano, o animal que eu mato agora Você rola o ataque, fazendo a minha rima O verso é de destaque, eu não vou meter a mala Seu corpo parou na bala Você é o mutano, mata o elefante na sala Essa é a história de um anão que te chamava A não deixava, a não deixava Essa é a história de um anão que te chamava A não deixava, a não deixava Eu não sou minhas, então eu não tô na bolha Elas não são minhas, todas tem suas escolhas É tudo diferente na improvisação Mas eu me acho bonito, ou seja, eu deixo a opção Ae, meu parceiro, você não comemora A casa aqui é sua, eu acho isso da hora Esse ferai é prato, ele não comemora Eu não sou da leite, é você que vai embora Ae, meu parceiro, eu não tô brincando Mas pra fazer é o verso Eu que tô lá virando Você que é um monstrão Agora é filho em braça E eu tô emocionado Fazendo a minha rima E eu tô emocionado Eu mato emocionado Passando uma emoção Terceiro! 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 E ae, organização Pode considerar as ideias? Quem que é terceiro round de grito o quê? SANTE! Terceiro! 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 Ter Vamos lá, vamos lá, vamos lá Leste, leste O, 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 o Vem caralho, vem caralho, vem caralho Vou, 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 tá Sigo aqui matando, deixa esse beat dropar Eu não sou dono da casa, é licença pra chegar Você é casada, mãe Joana, mas eu vou te explicar Chega com respeito e tira o pé do sofá Olha só, o que eu estou aqui na disposição Você pode ser delas, elas têm a opção São duas opção, e eu vou te dizer A minha é te matar, a sua é te morrer Rima de 3, 2, 1, Rima Daquele jeito nós já vai chegando Fazendo a rima, meu mano, que é rara Tira o pé do sofá, só se volta, papo na sua cara Mano, mano, eu tô brincando Agora na sua frente, com certeza é o delas em mano Eu tenho duas opção, mano, vai só se fuder Se a opção é Jesus, ou seja, eu vou sobreviver Sabe como é que é? Ele fala que vai me matar Eu sobrevivo na paz da fé Sobrevivo na paz da fé, sobrevivo na paz do axé Meu amigo, eu sigo mandando, sua rima aqui só deu ninguém Cê quer acertar minha cara, mas minha mente tá ligeira Cê levantou sua perna, disse, eu acabo Eu tô brincando de a fé, tá ligado que esse caô Eu tô te batendo, cê tá escancando A sua cara virou meu tambor Mas forearm, mano, eu, não hitam? Tchau... Masplicarra no incendeu, mano, agora que eu tô na sessão Matemos o Rodrigo, cê faz a Osfeão Depois com o mato tá certo, tá na minha mão Eu tô na sua mão, cê falo até de tambor Faço a rima de coração e eu passo com amor A mão no tambor, cartão no pumba, ela pumba Ao pé da sua... Ah, caralho O meu dinheiro já doa o muço Olha esse cara, seu não entendeu Cartão vermelho, você tá expulso Ele não sente, tá ligado que agora é seu momento O movimento, a mão vai aqui É um sentimento Você travou também, veio me criticar Só que você aqui não foi além Você me deu cartão vermelho Aqui eu vou te dizer Chama um bar, eles viram que eu expulso Foi você Só que agora virou o refém Você tá ligado meu mano, julgando a gente, você não vai além Eu faço minha rima na hora Tá ligado, vou até amanhã Não é cartão vermelho, é olho vermelho Eu tô com o Sharingan O Sharingan vai ser sumi O meu parceiro, olho jutsu É o suco e homem Por isso que eu vou levando na batida Você tá iludido Sua missão já foi perdida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ele vem parar de jutsu, então demorou Cê não inova, você não inova Ele é o clone do Salvador Co. Contando atenção pro pônus do Tabata, sou médico A.O. Não venha da nova geração! Salve a lucha! Vam que vamo! Para ele quem gostou das imax de WMEee! Para ele quem gostou das imax de DELA... E aí, Gabriel, para a próxima fase 7. Muito valeu de pudelas, minha família!